Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá Maita, nós estamos aqui de novo e hoje eu preparei três exercícios e três dicas para os músculos da coxa, da perna. Ó, primeiramente a gente vai colocar a perna direita na frente, vamos começar com a perna direita, tá? O importante é a gente não tirar a sola do pé na hora de a gente for fazer a execução do movimento. Os pés de trás, eles ficam na pontinha, tá? Para a gente conseguir amplitude e para fazer o exercício corretamente. O abdômen fica contraído, tá? A gente vai fazer o movimento de descer, dobrando o joelho, descendo em linha reta. Se você quiser trabalhar a intensidade dele, você vai aumentar a amplitude do movimento. E você pode também trabalhar segurando um pouquinho lá embaixo, quer ver? Segura um pouquinho, meninas. Segurando um pouquinho lá embaixo para intensificar o exercício. Coloca todas as costas na parede, afastem as duas pernas, tá? Deixando o corpo lá, isso, encostado na parede e pode agachar. Isso. Esse exercício a gente só vai segurar, segurar o máximo que a gente puder, tá? Para começar, a gente pode contar 30 segundos para o início e conforme a gente for se condicionando, a gente pode aumentar de 40, 45, até chegar a um minuto ou mais. É o segundo exercício nosso, é a segunda dica nossa para vocês. Maita, o terceiro exercício e a terceira dica que eu vou passar é um step que pode ser feito numa cadeira comum de cozinha ou uma cadeira que você tem na sua casa, tá? Altura mais ou menos abaixo do joelho, tá? Se você tiver uma pessoa que te ajude, você pode segurar. Uma pode ajudar a outra, auxiliar a outra segurando nas mãos. A gente só tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma coisa é você não trazer o seu corpo todo para frente, tá? Você tem que subir o corpo inteiro, fazendo força para cima, tá? Não para frente. E é tranquilo, é fácil. A gente pode fazer esse exercício, 3 séries de 10 repetições para cada perna para início. Depois a gente pode ir aumentando as repetições gradativamente quando a gente for ganhando condicionamento físico. Dá para a gente fazer em casa, mas é bom a gente ter o acompanhamento de um profissional. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.